Eu quero dizer a vocês que a gente tá em terça-feira fazendo o show na Europa e a gente vai fazer o nosso reality aqui nos stories. Não perca nenhum story da próxima semana que a gente vai fazer o Big Brother Europa. Tomou banho, tomou banho? E aí, ele, olha o casacão dele aí, já pronto, pra Europa. Pra Eurã, hein? Eita! Vai começar o Big, hein? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam amar. Deixa o meu... Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Chegamos em São Paulo e agora ajeitar as coisas, porque nós vamos pra Europa. Vamos fazer show na Europa. Nas Europa. Europa. Show na Europa. Vamos embora, né? Cheguei em casa, meu amorzinho de neném. Regina e o Chone e o Chone. Ai, meu Deus. Regina, casa é de Alcione, vê canando de Smith, Wendt, ah, de Raul Euse. É a mãozinha, é a mãozinha. é que o canão está solto ei gatinho ai que gostosinho parece um menino é que o canão está solto ei gatinho ai que gostosinho parece um menino e hoje começa a nossa aventura para a Europa ninguém nem nem roupa de frio nós temos ficamos sabendo que está fazendo quantos graus lá amor bem poucos bem poucos graus e ai vai começar a saga hoje para procurar umas roupas para não morrer no frio e remédio para dormir que são 13 horas de voo então lembrando que amanhã começa o BB euro hein reality show que vai dominar os stories aí e que vai fazer você ficar louco para fazer algumas pessoas sairem de perderem o prêmio né a gente vai levar um bom hora muito tempo e aí a e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?